MISTER OLÍMPIA Dois sábados antes, antecedendo a competição do Mister Olímpia, nós tínhamos um treino de ombro. Nesse dia a gente não esperava ir num exercício de desenvolvimento, mesmo com o meu auxílio, eu ajudando o Eduardo, no final do movimento, no final onde ele tirou a tensão do peito e estendeu o cotovelo para o tríceps, foi a gota da água do tendão. A continuidade da recuperação do Edu, nós saímos da passagem do medo e transitamos para a área da desconfiança. E uma desconfiança dele, não minha, porque ele não sabia o que viria pela frente. MISTER OLÍMPIA Eu cheguei num determinado momento da minha reabilitação, onde há uma fusão entre a fisioterapia e o treino. É onde entra o René e o Chico. Então, eu acredito que essa relação entre os dois, ela acaba me fortalecendo muito, porque isso torna o trabalho mais seguro. A reabilitação se torna mais dinâmica em todos os sentidos. Onde o fisioterapeuta orienta o educador físico, onde o educador físico orienta o fisioterapeuta, e a gente acaba achando formas mais eficientes de colocar isso tudo em prática. O fato de estar junto com o René, eu olhando o trabalho dele, eu conseguia ter segurança e direcionamento no meu trabalho quando ele não estivesse presente. Então, a gente ficou quase três semanas trabalhando, juntos, as sessões de fisioterapia e fortalecimento. E mesmo muitas vezes ele voltando pra casa, sem saber como seria acordar no dia seguinte e saber como o meu cotovelo vai responder, ele sempre surpreendia com a Val. Surpreendia me trazendo um feedback de como ele havia se sentido. Mas, principalmente, eu vendo que ele estava evoluindo. Isso era importante demais pra mim. Eu ia assistir as sessões de fisioterapia e via as atrocidades que o René fazia. Eu comecei a chamar ele de caveira, porque o cara era sinistro com o Eduardo. Era quase uma sessão de tortura. O Eduardo sofreu bastante e eu acompanhei. E não é encenação, o negócio pegava pra ele. Vinha sempre uma dúvida que não queria sair da minha cabeça, que era o fato de, será que eu vou conseguir competir no esterolimpo esse ano? Essa dúvida vem me perseguindo até hoje e é algo que eu uso como um fator motivacional pra tentar superar cada obstáculo que vem acontecendo. Eu não acho que é o gosto regressor de tudo. Não, eu sei se primeiro de tudo né. Eu não sou a pessoarea também. Eu quero daria agora perда volta na minha cabeça. É algo que eu fiz, dizendo, te amo. Eu prefere as suas ações. Eu vou ser o החireiro de 1992$ que eu fiz, em dia até hoje e durante anos. Eu sabia que, todo mundo, bravando esse trabalho era rápido e pelo cêndado. Amém.